Mano, o Aquiland é muito da hora, se é o que eu tô pensando. Não, não, isso aqui vale a pena assistir, cara. É sério agora. Isso aqui é uma das coisas mais WTF que eu já vi na minha vida, mano. Fala, Assombrados! Eu sou o Matheus, do blog Assombrado.com.br e hoje eu vou falar sobre o misterioso tesouro que tem enterrado em Oak Island. Mano, isso aqui é pica, cara. Há algum tempo atrás passou no History Channel a série A Maldição de Oak Island. Cinco episódios eu gravei lá no gravador e assisti faz uns dois meses. Eu já assisti, mano, eu acho que eu fiquei um dia inteiro assistindo essa porra, mano. Eu assisti todos os vídeos da internet sobre essa porra dessa ilha, tá ligado? Há semana o pessoal me pediu Oak Island, Oak Island, eu fui olhar e falei, vamos fazer. Mano, é de arrepiar o cu, cara. É o seguinte, lá em Oak Island, descobriram um poço que quanto mais fundo você cavava, mais coisa esquisita acontecia. Pra isso acontecer, você deve ter algum tesouro muito valioso enterrado lá embaixo. E há séculos os exploradores estão tentando chegar ao fundo desse poço e não conseguem. Vamos começar do início, então? Oak Island. Você sabe onde fica? Você quer o mistério mais misterioso do que esse? O pescoço desse cara, né, mano? Holy moly. Aonde foi o pescoço desse cara? Eu acho que é alienígena. Se ele tá fazendo um documentário sobre Oak Island, deve ser alienígena, cara. Aqui está a nossa América do Sul, o Brasil, que mais estamos no Canadá. É bem perto aqui dos Estados Unidos, é uma região chamada Nova Escócia, no Canadá. E é uma ilhinha pequenininha, de meio quilômetro quadrado. Tá vendo? É essa ilha aqui, ó. Aí, tem uma estradinha que leva, ali as enseadas. Aí eu vou estar mostrando pra você aqui, ó, onde é o poço. É esse aqui que eu tô falando com o mouse. Aqui é o poço do dinheiro que nós vamos falar neste vídeo. E da ilha no geral, ok? Agora que você já sabe onde está a Oak Island, que pode sair de lá o maior tesouro da história do universo. Vamos falar do início. Quem que descobriu que nessa ilhazinha aí, perdida, lá na costa do Canadá, poderia estar enterrado em um tesouro? Começou em 1795, quando Daniel McGuinness estava com seu barquinho com mais dois amigos navegando pela região. Então, quando, segundo a teoria clássica, ele estava andando pela ilha, ele viu uma depressão. Ou, segundo as lendas, ele viu três bolas verdes, assim, no meio das florestas, das árvores, assim, se mexendo. Chamou a atenção dele, e os amigos foram até chegar na depressão, no caso. Então, as bolas verdes que levaram ao descobrimento da depressão, do poço do dinheiro. Aí ele viu que tinha uma depressão, olhou, tinha uma peça de um navio lá, umas árvores, falou, ah, parece que tem coisa estranha aqui, hein? Começou a cavar, voltou, depois ele e os amigos começaram a cavar, 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 cavar. Aí, três metros, acharam um nível de tábuas de carvalho, não tem carvalho nessa ilha, é lá da Europa. Cavaram mais, acharam três metros depois, mais carvalho com cascalho, mais três metros, conseguiram cavar até nove metros. Aí, desistiram, falou, vem, não vai dar pra gente continuar agora, né? Depois de oito anos só que ele voltou lá com uma companhia, ele fundou uma companhia de Oslo Campo, e começou a perfuração do buraco, falou, vamos ver o que tem aqui dentro. E ele foi perfurando esse buraco, o poço de dinheiro, e sempre a cada três metros, ele encontrava alguma coisa. Três metros de terra, piche, aos doze metros encontraram carvão, aos quinze metros uma canada de piche, aos dezoito, um monte de fibra de coco, lá não tem coco. Até que, quando chegaram a vinte e sete metros, encontraram uma camada de tábuas de carvalho, mas com uma placa de pedra, com estranhos caracteres escritos nelas. Olha que interessante, rapaz. Mas o que aconteceu? Essa placa desapareceu em 1919, sumiu do mapa. Mas aí uma revista conseguiu fazer uma réplica. E eles decodificaram o texto, 40 pés abaixo, 2 milhões estão enterrados. E ele foi cavando, até que, de repente, o poço ficou inundado de água. Mas meu Deus do céu, como é que encheu de água isso daqui? Vamos bombear, pegaram uma bomba e bombear. Mas não adiantava, do mesmo jeito que saía água, voltava a água. Não mudava nem. Mas sabe, bem, então vamos cavar um poço 30 metros aqui do lado. Mais água, acharam mais água. Inundou. Aí eles desistiram. Os caçadores só retornariam à ilha pra tentar abrir o poço de novo, chegar a fundo, em 1849, 45 anos depois. Foram vários e vários caçadores. Até um ex-presidente americano, Roosevelt. Várias companhias. Eu vou falar que nesse vídeo não fica tão compridão. As principais companhias que tentaram perfurá-lo e o que de interessante elas encontraram. Outro escreveu uma ilha, porra. É, a ilha, você acha que ela vai ficar boiando, né? O cara que escreveu uma ilha, ele acha que a ilha vai ficar boiando no oceano. Então, em 1848, a Turo Company resolveu ir lá. E eles rapidamente conseguiram chegar até os 27 metros. Novamente, esvaziaram o poço até os 27 metros. Mas aí eles falaram, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar a broca lá pra baixo, pra gente ver o que pode ser. Em vez de tentar cavucar e se enterrar de novo. Mas eles mandaram a broca lá e os resultados foram animadores. Eles começaram a fazer pedacinhos de várias coisas interessantes. Tomou pedaços de abeto, metal, carvalho e até pedacinhos de ouro. Sim, três elos de ouro subiram. Independente de ser uma ilha ou não, o interessante não é a água, gente. O interessante é as coisas que você vai achando à medida que você vai cavando. A porra, você viu que você acha umas coisas que é impossível, que nem existe no bagulho? É um bagulho que não tem explicação? Deu pra entender o bagulho das camadas? E os caras tão cavando essa merda desde 1900 e bolinha, né mano? É 1970. Mas não tinha jeito, eles não conseguiam, não paravam de água. Aí eles começaram a analisar, descobriram uma armadilha. O que seria essa armadilha? Na enseada lá do lado do Smith, chamada enseada Smith, tem tipo uma mão humana de canais criados pelo homem. A enseada foi criada pelo homem com esses canais cheios de fibra de coco pra não entupir, não encher de areia. É ingenuosidade. O canal levava até o poço do dinheiro, 33 metros de profundidade. Então quem chegasse a essa... Mano, eles jogaram tinta nessa merda do poço, cara. E no final da ilha, não sei quantos bilhões de quilômetros, a tinta apareceu no meio do mar, cara. Ou seja, deu pra entender, cara? O bagulho é um bagulho arquitetado, cara. O tipo é feito pra você não chegar no fundo, cara. É bizarro, mano. A profundidade desarmava a armadilha e inundava. Por isso que inundou o poço lá com o primeiro explorador, o Daniel McGee. Aí você vai, bem, então a gente já sabe o que a gente vai fazer. Vamos lá, na Enseada Smith, represá-la. Aí não vai ter água na Enseada, não vai ter como a água encher o poço de novo. Aí eles estavam lá com o projeto de fazer a represa. Quando de repente vem a tempestade do nada assim, destruindo. Aí eles desistiram. Falaram, vamos mexer mais com isso lá. Aí em 1861 foi a vez da Oak Island Association. Rapidamente chegaram a 26 metros, né, do poço do dinheiro. Conseguiram tirar a água de lá. Mas aí cavaram outros poços adjacentes que uns tinham água, outros não. E um desses poços, simplesmente o fundo caiu. Isso aí forçou até, a gente tem alguma coisa muito grande lá embaixo. Em 1893, rolou lá, foi mais uma companhia. Agora nós vamos seguir, hein, cavar esse buraco. Só cavar um buraco, vai. Oak Island Treasure Company. Esses daqui conseguiram achar a entrada lá da armadilha de inundação que vinha lá do Cobo Smith a 33 metros e fecharam com pedra. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte. Vamos lá na Enseada Smith dinamitar lá. Os poços feitos pelo homem, que é aquele 5, que a imagem tá ali atrás. Se a gente inundar tudo isso daí, vai acabar com a estrutura e não vai ter como encher o poço. Ideia de gênio, vamos lá. Explodiu tudo. O que aconteceu foi que jorrou mais água do que nunca dentro do poço. Aí tá aí só, uai, mas que coisa mais de doido, meu. Até que eles começaram a cavar e foram descobrindo mais algumas coisas. Um domo de concreto que eles tentaram de tudo pra tirar, mas não conseguiram. Aí abaixo dele fizeram uma outra descoberta espetacular. Uma segunda armadilha, ou seja... Tinha mais uma armadilha de uma outra Enseada, onde vinha água do mar e chegava no poço. Chegasse lá, desarmava e enchia também. Então eu falo, rapaz, o que tem aqui embaixo deve valer mais do que ouro, porque é um sistema hidráulico aqui fenomenal. E eles tentaram sem sucesso também, não conseguiu. Já lembra que descobri em 1795. Agora eu vou chegar em 1965, 170 anos depois, hein. Nós vamos falar agora do Tweeton Company, do Daniel e do seu filho Dave, Black and Ship. Eles estão vivos até hoje, esses dois. O que eles começaram? Primeiro eles começaram a cavar os poços, mas não estava resultado, acharam alguns artefatos, já acharam uma tesoura que viram que era da Espanha. Até que resolveram perfurar um novo poço. Como isso é ruim demais, isso é verdade, cara. Esse poço existe, isso não é lorota ou sua mula. Esse poço existe, cara. Ele está sendo tentado ser escavado desde 1700, cara. Ele existe, cara. Tudo isso que estava falando é comprovado, cara. Aconteceu como assim ruim demais, mano. 55 metros do poço do dinheiro, que eles chamam de 10X. Então o Sr. Daniel Blake Ship, seu filho, mais um funcionário, Dan Hensky, cavaram à mão um poço de 72 metros de profundidade. E eles revestiram esse poço com esses tubos que estão atrás de mim aí. Tubo de uma ferrovia. Então eles cavavam e colocavam esse túnel. E conseguiram ir bem longe, fazer várias e várias discussões. Você sabe por que ninguém consegue chegar no final do túnel? Porque quando chegar no final do túnel, você chega no Acre, tá ligado? E todo mundo sabe que o Acre não existe, tá ligado? Por isso que não dá pra chegar no final do túnel, cara. É óbvio isso, mas ninguém consegue chegar a essa conclusão. Meu Deus do céu, é tudo mula, cara. Até que com 72 metros, o poço colapsou. Só que antes, o Daniel Blake Ship botou uma roupa de mergulhador, foi até o fundo e fez uma filmagem lá do fundo. Ele falou que viu uma mão humana, um corpo humano, ferramentas e caixas. Será que são caixas de tesouro? Porque parece que o fundo então da ilha inteira é tipo o poço do tesouro que leva até esse poço. Porque se perfumem em vários outros locais da ilha, aí ele aparece uma peneira hoje. Olha a imagem atrás, tanto de buraco que já fizeram aí. Sempre cai com água ou outro fundo desabe, entendeu? Até uma coisa especial. E o 10X, ele é único porque ele se ligou, de alguma forma, ao poço do tesouro. Se você bombear água no 10X, vai sair bolha no poço do tesouro. Se você jogar uma solução corante no poço do tesouro, vai ficar água do 10X colorida e a água densiada colorida, provando que é a água do mar que está vindo e enchendo esses poços. Então não importa o quanto você bombear, a água vai entrar sempre. É um processo infinito, nunca dá jeito. E o Daniel Black Sheep com o filho tentaram de todas as formas conseguir chegar no tesouro, até que acabou o quê? A grana, sem dinheiro você não faz nada, meu amigo. E em 2006, botaram a ilha à venda. Os irmãos Lagini, Mark e Rick. Rick Martin. Lagini compraram a maior parte das ações da empresa lá da ilha e se tornaram os donos. Os caras que mandam lá, eles ficaram durante anos, milhares de horas pesquisando sobre o local e obtendo as muitas e muitas licenças que eles precisariam, terem que cavar onde eles queriam. E obtiveram. Aí em 2013, eles foram lá em fevereiro, perto do poço do dinheiro e mandaram uma broca, 155 m de profundidade. E essa broca começou a trazer cacos cerâmicos. Vou contar a história um pouquinho melhor. Os irmãos Rick Martin, o Bartin, ele é rico, milionário. Ele tem uma empresa de petróleo e gás, começou do nada. E o irmão dele, ele era funcionário de correr aposentado. E ele viu um dia lá na Redress de Jester, uma revista que foi muito famosa, falando sobre o Oak Island. E ficou com aquilo na cabeça. Nossa, existe uma ilha que tem um tesouro. E aí, eu acho que o irmão dele viu que o cara tava empolgado, aí ele tava vendo, falou, vou comprar essa ilha para o meu irmão. Pagou lá os milhões de dólares. Então o Martin falou, Ô Rick, eu preciso de alguma prova e de alguma coisa aqui. Eu não vou jogar milhões aqui pelo ralo, né? Caralho, que irmão da hora, mano. É o que eu te falei, eles foram lá, mandaram uma broca ao lado. Mano, que irmão da hora, mano. É tipo assim, e aí, cara, gosta de caça do tesouro? Vou te dar uma ilha de presente. Rô! 155 m de profundidade, acharam alguns cacos cerâmicos. Opa, interessante. Mas não é tudo. Ele precisava de mais prova, né, antes de injetar milhões. E eles começaram, então, a fazer testes em vários locais ali da Oak Island. Fomos no 10X, olha as imagens aí, 10X. Bombearam água pra fora, pra ver o que tinha lá no fundo. Mas não deu certo, porque não acharam nada, assim, de relevante, nada assim, de especial. E aí, tinha uma tentativa assim, era esvaziar o pântano. Porque tem um pântano lá que ninguém tentou esvaziar. E eles colocaram duas bombas lá de 196 cavalos, e não podem jogar água direto no mar. E até que eles recebem o Peter Amundsen. Fala, posso ir aí falar minha teoria? Aí ele foi lá da Noruega até lá, expor a sua teoria. E a teoria é sensacional, meus amigos assombrados. Eu acho que faz sentido o que o cara falou. Eu vou falar resumidamente aqui. Eu acabei pulando uma parte, então eu vou precisar falar. Entre os caçadores lá da ilha, um chamava Fred Nolan. Ele mora lá. E ele descobriu, perto de sua casa, pedras em forma de cone, que formam uma cruz. Uma cruz perfeita cruz. E na interjunção das linhas, ele desenterrou uma cabeça humana em pedra. A imagem tá aí atrás da cabeça, da cruz, tudo. Aí o Fred Nolan falou, isso tem relação. Eu fiz um documentário, Shakespeare, The Hidden Truths. E nesse documentário, ele pega o primeiro volume da obra de Shakespeare. E ele começou a analisar e vê que tinha alguns erros grotescos nessa obra. Como palavras, letras de cor diferente. Espaçamento errado. Páginas faltando. Sabe, numeração errada de 46 para 49, direto. O nome do Francis Bacon escrito errado. Tá escrito Baton. Aí eu falei, mas não pode ser isso daqui um mero acaso, não. Isso daqui eles estão querendo dizer alguma coisa pra gente. E ele começou a usar a técnica lá da esteniografia. Analisar, até que ele chegou à conclusão que aquilo era um mapa. Que o livro queria mostrar um mapa, um mapa estelar. E esse mapa estelar leva até a constelação do Cisne. E essa constelação do Cisne é uma cruz. Que nem nos cruzes do Sul, parecido. E essa cruz lá no céu, tá indicando diretamente pra onde? Diretamente em cima da cruz do Nolan. Aquela cruz que ele descobriu. Falou, nossa cara, que demais. Só que não acaba o negócio, porque ele falou, não, vocês estão enganados. Isso não é uma cruz, isso é uma árvore da vida, árvore da vida judaica. Sim. Aí ele botou as pedrinhas lá, a imagem atrás pra vocês. Falou, vamos ver, vamos ver que existe mais pedras. Sabe qual que é a mais importante? Cada um desses pontos, dos 10 pontos, tem um número. E o mais importante é o misericórdia, ele falou. E por quê? Porque tá na obra. O Shakespeare, ele tá falando, cavem a misericórdia. Hum, aí os Lagina falou, vamos testar a teoria desse homem. Já que ele fala que tem mais pedras, né, foi descobrir o sol da cruz. É a árvore da vida. Vamos ver se ele encontra alguma outra, aí a gente pode dar algum crédito pra ele, né. Aí eles chegaram pro cara, vamos atrás de uma pedra. Então ele falou, vamos atrás da pedra do reino. Então a gente tá aqui, vamos andar 86 metros nessa direção que nós vamos achar. Aí eles andaram, chegaram lá, tinha uma pedrinha assim, ele, aqui. Aí ele cavou, virou. Não, não pode ser essa pedra aqui, é uma pedrinha de nada. Aí o Lagina ficava olhando assim, cara, tá na dorota da cabeça. Aí ele, não, vamos, olha, vamos olhar, vamos olhar. Aí de repente o cara falou, é aquela ali. Não é que acharam a pedra, meus amigos? A pedra do reino? Até ela é cortada retinha de um lado e na outra ela é redondinha. Aí o Lagina falou, o Marti falou, fechado o negócio. Nós vamos atrás da pedra da misericórdia. E onde ficava a pedra da misericórdia? No pântano, o pântano que eles não conseguiram drenar. Tava chovendo muito, então tava caindo mais água do que tava sendo bombeada. Aí eles falaram, bem, a gente quer ir rápido. Vê se a gente acha alguma coisa. Aí contrataram uma equipe com aqueles sonários, eles precisaram o mais fodidão do mundo, o Deep Max. Passaram esse Deep Max lá e olha o gráfico aqui atrás. Quanto mais vermelho é mais metal não ferroso, ou seja, ouro e prata. Tem pouco ouro e prata embaixo nesse pântano, né? Nós vamos ficar ricos, vamos lá. Contrataram o mergulhador. O mergulhador dá uma mergulhada lá. Pra ver o que achava. Aí o mergulhador vestiu toda a roupa dele assim. Se jogou de costa, né? Pum! Não afundou nem 50 centímetros, cara. Eu ia cascar o bico quando vi isso. Cheio de coisa no pântano, de... Podre, né? Pântano é fedorela. Aí ele virou assim. Começou a enfiar a mãozinha assim. E foi, de repente, ele subiu com uma coisinha. Uma moeda. Moeda espanhola, uma mervada. Aí, galera, não. Olha só ali aqui o que a gente achou aí agora. Meus amigos, o tesouro simplesmente desapareceu. O que o Deep Max lá falou que tinha? Não acharam nada. Nada. Simplesmente desapareceu. Só acharam essa moedinha. Aí, mas como pode? O cara do sonar lá que mediu ficou transtornado. Mas não tem como. Aí é o seguinte. Eles pegaram essa mervada e levaram lá pro Dan Black and Ship. Lembra que cavou o 10X? Ele mora na ilha. Ele é o filho dele. Ele tem 90 anos. É um velho forte assim. Aí ele olhou assim e falou. Nossa, essa é a primeira prova que eu sei que tem alguma coisa aqui embaixo. E aí eles vão continuar a busca. Acabou a primeira temporada. E agora a segunda temporada começa agora em novembro. Lá nos Estados Unidos. E pra finalizar, existe uma maldição na ilha. A maldição de Oak Island. Até o nome da série. Ele diz o seguinte. Sete vidas terão de ser perdidas para o mistério ser revelado. Até hoje morreram seis pessoas lá. O desastre, o maior desastre foi em 17 de agosto de 1965. Quando os Hestals morreram. Quatro pessoas de uma vez dentro de um poço. Saiu gás tóxico. H2S. E vitimou o pai, filho e dois trabalhadores. Dois conseguiram escapar. Tá vendo essa foto aí atrás? Essa senhora é a filha do homem e irmã do Tomei que morreu. Ela perdeu o pai e o irmão. E esse senhor ao lado, ele estava junto. Ele estava no poço e conseguiu sair. Tentou tirar os outros, mas ele não conseguiu. Existe um monumento aí que o Dan Black Sheep fez pra esse... Alguém se mata lá, pô. Leva minha sogra pra ilha. Dizem que a ilha é sobrenatural. Então é isso aí. Até mais, assombrados. Gente, isso não é lorota, tá ligado? A ilha existe. Os buracos estão lá, cara. Desde 1700 e bolinha, que os caras ficam cavando buraco na ilha. E ficam achando bosta lá embaixo que não dá pra explicar, tá ligado? Alguém fez merda nessa ilha, tá ligado? Alguma coisa, fizeram. Será? É tudo pegadinha do malandro. Um cara, antes de 1700, resolveu fazer pegadinhas. Falar assim, ó, alguém vai cavar um bloco aqui e eu vou fazer maior pegadinha com ele. É verdade, eu tava lá. Minha conclusão. A Oak Island, eu acho 100% verídico. O bagulho tá de lá desde 1700. Desde 1700 que os caras estão cavando e achando coisa estranha na Oak Island, tá ligado? Mano, você joga líquido vermelho no buraco, sai por todos os lugares da ilha, sai na PQP, as 30 mil quilômetros, tem, mano, o cano, blá 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 blá. Mano, o bagulho é bizarro. Oak Island, 100% verídico. Tem provas, contastadas, durante anos e anos. Faz, mano, 400 anos que os caras estão cavando buraco, tá ligado? Tem alguma coisa escondida lá embaixo. Alguém tá trolando a gente, tá ligado? E é muito tempo. Então, Oak Island, 100% verídico. E é muito tempo.